Eu tava fazendo um vídeo agora das facas de pescoço, essas coisas, e eu acabei de abrir essa minha faqueta aqui da SOG, que chegou lá do AliExpress. Então diz que tem um clipe de 360 graus, diz que tem um cabo em G10 e tal. Galera, a faqueta é legal mesmo, aqui ó, tá aqui a faqueta, ela firma muito bem na bainha, dá pra você trocar o clipe aqui de lugar, mexer o clipe mesmo, realmente 360 graus. Ela fixa muito bem, ó, você não solta ela daqui nem a pau mesmo, você pode fazer força. Então pra soltar ela é bom empurrar aqui com o dedão, ó, e ela fica bem firme. Dá uma olhada na lâmina, olha o tamanho desse negócio aqui. Ela tem mais ou menos, galera, acho que 11 centímetros de lâmina, eu sei que ela tem 5, tá? Tem um gripe aqui em cima, tem um corte legal e ela é full tang, full tang mesmo. Então uma faqueta que eu gostei, que você encontra lá no AliExpress, esta SOG aqui. Sabe quanto, cara? Quanto, Tiago? 50 reais, mais ou menos, você encontra essa faqueta lá no AliExpress. Vou deixar o link aí na descrição.